Salve galera, e aí tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje teremos a aula 7 da frente 4B sobre combinações simples. E eu vou começar a nossa aula falando sobre um jogo, um eSport chamado League of Legends, o famoso LOLzinho. O jogo consiste em duas equipes de 5 jogadores cada, tentando invadir e destruir a base inimiga que fica do outro lado do mapa. E para fazer isso, o jogador pode escolher um personagem, que o jogo chama de campeão. E atualmente o jogo conta com exatamente 148 campeões. Então a pergunta que eu vou deixar inicialmente e que vou responder lá no final da aula é, quantas são as possibilidades de formação de uma equipe escolhendo-se 5 campeões dentre os 148 disponíveis? Então vamos lá, eu vou começar agora a construir a ideia do que vai ser a nossa fórmula da combinação simples. E eu vou começar com um exemplo que a gente já conhece. Amen, Baster e Consul são três amigos que desejam formar uma fila. De quantas maneiras distintas podemos organizá-los nessa fila? A gente já viu esse exemplo. Neste caso, nós queremos apenas trocar esses três elementos de lugar. E para fazer isso, temos a fórmula da permutação de três elementos, que é o 3 fatorial, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1, que resulta em 6. 3, chamando de A, B e C cada um desses três amigos, a gente pode até montar todas as configurações possíveis. Agora imagine um segundo exemplo, onde temos Amen, Baster, Consul, Djeut e Epu. São cinco amigos que desejam formar uma fila contendo apenas três deles. De quantas maneiras distintas podemos organizá-los nessa fila? Então perceba que agora nós temos cinco elementos, mas a gente deseja formar uma fila com apenas três deles. Se fosse o caso de fazer uma fila com os próprios cinco amigos, a gente teria simplesmente uma permutação de cinco elementos. Mas não é o caso. Como a gente deseja uma fila com apenas três elementos, os dois últimos quadradinhos dessa figura não estarão disponíveis para a gente. Então, aquela permutação dos cinco elementos, ou seja, aquele 5 fatorial, ou seja, aquele 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, eu tenho que dar um jeito de excluir esses dois fatores. Eu posso fazer isso facilmente dividindo toda essa multiplicação por esses dois últimos fatores. E você vai notar que a conta do numerador é exatamente o 5 fatorial e a conta do denominador é o 2 fatorial. Isso que a gente está fazendo aqui é a fórmula do arranjo simples. Neste caso, temos o arranjo de cinco elementos tomados 3 a 3. É uma situação que a gente já costumava fazer em outros exercícios, quando você tem um número n de elementos, mas você quer tomar o número p menor que n desses elementos. Então, a nossa fórmula do arranjo simples vai ser esse a, n, p a p, onde teremos no numerador o n fatorial e no denominador vai aparecer n menos p fatorial. Esse n menos p veio justamente do número que a gente precisava para excluir aquelas casas que não desejávamos. Mas, tudo bem, na verdade, esse assunto é abordado pela nossa apostila no próximo capítulo. Então, por ora, não vamos comentar mais a respeito de arranjos simples. Agora, no exemplo 3, imagine que esses mesmos cinco amigos desejam formar um grupo contendo apenas três deles. De quantas maneiras distintas podemos organizá-los nesse grupo? Note que eu agora mudei a palavra fila para grupo. E o que isso modifica no nosso problema? Significa que não importa a ordem que a gente toma esses elementos, afinal, o grupo vai continuar sendo o mesmo. Então, você vai pegar os mesmos cinco elementos, desconsiderar as últimas duas casas, porque a gente quer apenas três deles. E a gente já viu que, para fazer essa conta, a gente faz o 5 fatorial sobre o 2 fatorial. Porém, a gente tem que dar um jeito de desconsiderar a ordem desses três elementos. Ou seja, desconsiderar a permutação desses três elementos no grupo. E quando a gente quer desconsiderar alguma coisa em análise combinatória, a gente divide, então, pela permutação desses três elementos. E para dividir essa expressão toda pela permutação de três elementos, eu posso simplesmente colocar o 3 fatorial no denominador. Assim, a minha expressão vai ficar no numerador, no 5 fatorial, e no denominador, o 2 fatorial multiplicando o 3 fatorial. Aí sim, chegamos na fórmula da combinação. E, nesse caso, temos a combinação de cinco elementos tomados 3 a 3. E se você realizar essa conta corretamente, realizando todas as simplificações, teremos que a combinação de cinco, três a 3 é igual a 10. E aí sim, temos o nosso foco da aula, as combinações simples. E temos a seguinte definição. Dado um conjunto com n elementos, chamamos de uma combinação simples dos n elementos tomados p a p a qualquer subconjunto de p elementos distintos escolhido entre os n elementos. E a fórmula fica da seguinte maneira. O n fatorial no numerador, e no denominador vai aparecer aquele n-p fatorial, referente àquelas desconsiderações das últimas casas, vezes o p fatorial, que é para desconsiderar a permutação entre os elementos do grupo. Então, vamos para as situações para resolver. A primeira diz assim, o campeonato de futsal de uma faculdade será disputado por seis equipes. Na primeira fase de classificação, todas as equipes jogam entre si uma única vez. Das quatro melhores colocadas, a primeira joga com a quarta, e a segunda joga com a terceira. E os vencedores dessas partidas jogam entre si, resultando daí a equipe campeã. O número total de jogos realizados será de... A primeira observação a ser feita é que nós temos um total de seis elementos, seis equipes. Então, n é igual a seis. Na segunda frase, quando ele fala que todas as equipes vão jogar entre si, como uma equipe joga com a outra, ou seja, uma partida é jogada por duas equipes, dois elementos, então, a gente tem que fazer a combinação das seis equipes, tomados dois a dois. Então, você percebe que aqui eu já estou desconsiderando a ordem, já que não faz diferença que a equipe A vai jogar com a equipe B, ou que a equipe B vai jogar com a equipe A. Depois, nós temos mais dois jogos para decidir a semifinal, e mais um jogo para a final. Então, a combinação de seis, dois a dois vai ficar o seis fatorial sobre o seis menos dois fatorial vezes o dois fatorial. O seis menos dois fatorial gera o quatro fatorial, e aqui você pode abrir o seis fatorial até o quatro fatorial com o intuito de simplificação. Então, você simplifica o quatro fatorial do numerador com o quatro fatorial do denominador, sobrando o seis vezes cinco dividido por dois. Temos 30 dividido por dois, finalmente 15. E esses 15 a gente vai somar com as três partidas da semifinal e final, resultando 18 partidas, ou seja, a alternativa correta é a letra C. No segundo exercício, temos A equipe plantonista de um hospital é constituída por cinco médicos e oito enfermeiras. Para cada plantão são escalados três médicos e cinco enfermeiras. O número de equipes de plantonistas que poderão ser constituídas quando não há qualquer impedimento é A gente pode iniciar o problema fazendo a consideração dos médicos. E nesse caso, temos cinco médicos, mas a gente quer tomar apenas três deles. Então, temos uma combinação de cinco, três a três. E para as enfermeiras, temos um total de oito enfermeiras, mas queremos tomar apenas cinco delas. E esses dois resultados a gente tem que multiplicar, porque para cada grupo formado dos médicos, por exemplo, a gente tem todos aqueles grupos formados de enfermeiras, que nada mais é o princípio fundamental da contagem. Partindo, então, para as fórmulas, temos a combinação de cinco, três a três, sendo cinco fatorial sobre esse dois fatorial, que resultou do cinco menos três, vezes o três fatorial. E a combinação oito cinco a cinco fica o oito fatorial sobre esse três fatorial, que é resultante do oito menos cinco, vezes o cinco fatorial. Aqui a gente abre os fatoriais dos numeradores com o intuito de simplificar. E nesse caso, podemos simplificar o três fatorial na primeira fração e o cinco fatorial na segunda fração, sobrando cinco vezes quatro, sobre o dois fatorial, que dá dois. E na outra fração, oito vezes sete, vezes seis, sobre o três fatorial, que eu já coloquei aqui como seis. Dá para simplificar mais um pouquinho ainda. E teremos, então, o cinco vezes dois na primeira fração e na segunda, oito vezes sete, gerando um dez vezes cinquenta e seis, ou seja, o resultado final é quinhentos e sessenta, a alternativa letra A. Como terceiro exercício temos, considere uma circunferência no qual são destacados dez pontos distintos. Se denotarmos por T a quantidade total de triângulos distintos que podem ser determinados com esses dez pontos e R a quantidade total de retas distintas que podem ser determinadas com esses dez pontos, então, ele dá uma série de relações entre T e R. Vamos começar calculando esse T, que é a quantidade total de triângulos distintos que podemos formar com esses dez pontos. Ou seja, temos dez pontos e, para formar um triângulo, a gente precisa apenas três deles. Logo, teremos uma combinação de dez, três a três. Ou seja, dez fatorial sobre sete fatorial, resultante do dez menos três, vezes três fatorial. Você abre o dez fatorial até o sete fatorial para poder simplificar com o sete fatorial do denominador. Então, temos a fração setecentos e vinte sobre seis, gerando um total de cento e vinte triângulos. E, para calcular a quantidade de retas, ou seja, esse R, a gente tem disponíveis dez pontos, mas, para formar uma reta, a gente precisa apenas dois deles. Portanto, faremos uma combinação dez, dois a dois. Ou seja, dez fatorial sobre oito fatorial, resultante do dez menos dois, vezes dois fatorial. Abrimos o dez fatorial até o oito fatorial para poder fazer a simplificação. E ficamos com a fração noventa sobre dois, resultando em quarenta e cinco retas possíveis de se formar com esses dez pontos. E aí, a gente já pode analisar as nossas alternativas. Na letra A, ele afirma que T é menor que R, o que não é verdade, uma vez que T é 120 e o R é 45. Na letra B, ele afirma que T é igual a R, que também já vimos que não é possível. Na letra C, temos T mais R é igual a 810. T mais R, no caso, dá 165. Portanto, não é verdadeira. T vezes R é um múltiplo de 7. Nesse caso, perceba que nem o T é múltiplo de 7, nem o R. Portanto, T vezes R não é múltiplo de 7. E sobra a alternativa óbvia como verdadeira, a letra E. E, de fato, T menos R, ou seja, 120 menos 45, é 75. Então, a alternativa correta é a letra E. E a última situação para resolver diz assim. Para organizar a formatura do curso de formatura, foi solicitado pela coordenação que alguns alunos formassem uma comissão com três pessoas. Apresentaram-se cinco homens e quatro mulheres. Mas, a pedido da coordenação do curso, essa comissão de formatura não poderia ser constituída apenas com pessoas do mesmo sexo. Nessas condições, quantas são as possibilidades de comissões de formatura que podem surgir? E para resolver esse exercício, vamos usar a strategy All Minus Not Desired. Caralho, o maluco é brabo! Porra! Mas, para quem não manja do inglês, é a estratégia do todo menos o que a gente não quer. Então, para calcular o todo, a gente poderia considerar todas as pessoas. No caso, como são cinco homens e quatro mulheres, temos nove indivíduos. E, para formar uma combinação de três pessoas, teremos a combinação de 9, 3 a 3. Ou seja, 9 fatorial sobre 6 fatorial resultante do 9 a menos 3, vezes 3 fatorial. Abrimos o 9 fatorial até o 6 fatorial e simplificamos com o 6 fatorial do denominador, resultando 504 no numerador e 6 no denominador. Ou seja, 84 possibilidades de se formar um grupo com três pessoas dentre as nove do total. E agora, vamos calcular o que a gente não quer. Ou seja, um grupo contendo só homens e um grupo contendo só mulheres. Então, no caso dos homens, como são cinco no total, vamos ver quantas são as possibilidades de a gente formar um grupo só com três deles. Ou seja, uma combinação de 5, 3 a 3. E, no caso das mulheres, como são apenas quatro, então, é uma combinação de 4, 3 a 3. Assim, na combinação dos homens, fica 5 fatorial sobre 2 fatorial resultante do 5 menos 3, vezes 3 fatorial. Na combinação das mulheres, temos 4 fatorial sobre 1 fatorial resultante do 4 menos 3, vezes 3 fatorial. Abrimos os fatoriais dos numeradores e simplificamos todos os três fatoriais e obtemos, na fórmula dos homens, 20 sobre 2 e, no das mulheres, 4 sobre 1. Ou seja, são 10 grupos possíveis de se formar com apenas homens e 4 grupos possíveis de se formar com apenas mulheres, totalizando 14 grupos que a gente não quer que aconteçam. daí temos 84, que é o total de casos, considerando grupos que tenham somente homens ou tenham somente mulheres, menos esses grupos que a gente não quer, que é conter somente homens ou conter somente as mulheres, gerando, assim, 70 como a resposta, ou seja, a letra D. E agora, vamos voltar ao nosso problema inicial, lá do League of Legends, ou LOLZIN. E a pergunta que a gente fez era quantas são as equipes diferentes que podemos formar tomando apenas 5 campeões dentre os 148 disponíveis? Então, agora a gente sabe que, para fazer essa conta, a gente faz uma combinação dos 148 elementos possíveis tomados apenas 5. Teremos 148 fatorial no numerador sobre 143 fatorial resultante do 148 menos 5 vezes 5 fatorial. Abrimos o 148 fatorial até o 143 fatorial para poder fazer a simplificação. E essa multiplicação gigante gera o número 66.322.730.900, tudo isso dividido por 120 resultante do 5 fatorial. E chegamos ao valor de 552.689.424 equipes possíveis de se formar com os 148 campeões. É, talvez essa não seja uma combinação tão simples. Fechou, galera? Então é isso. Façam lá a leitura do capítulo referência da apostila e resolvam os exercícios. Anotem suas dúvidas para que a gente possa saná-los em uma próxima live. No mais, um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho